Eu vou mostrar hoje como é que faz uma massa de bábica, que é um pão recheado, trançado e tem vários tipos que dá pra fazer, com canela, hoje eu vou fazer com Nutella. Então primeiro, a descrição depois da receita eu vou postar nos comentários. Eu vou adicionar os secos, e essa receita que eu tô passando dá pra duas bábicas grandes de 450g. Então aqui ó, tem 500g de farinha, 519g de farinha, açúcar tem 78g, primeiro a gente vai colocar todos os secos, sal tem 8g, fermento biológico 5g. Eu tô fazendo com a porcentagem de 1% para o assar ainda hoje. Se você quiser uma fermentação mais lenta, você pode diminuir para 0.2, 0.1 e deixar ela bem lenta até fermentar frio também. Aqui o que eu vou colocar agora é o leite em pó, tem 31g. Bom, agora o que eu vou fazer? Vou misturar primeiro os secos. só pra incorporar os ingredientes. Bom, agora que já deu uma misturada boa nos ingredientes, não precisa bater muito tempo não, é só mesmo pra dar uma misturada. Vou adicionar agora os líquidos, deixo pro final sempre a gordura. É, no caso eu vou, aqui ó, os ovos seriam 15% só de ovos, só que colocando dois ovos ele acabou passando um pouco. O que que eu fiz? Eu diminui então na quantidade da água. Ou você pode colocar um ovo e aumentar uma quantidade de água, dá no mesmo também. Agora vou adicionando a água. Então o de ovos tem 78g e a água acabou sendo 123g só de água. E agora deixar ela misturar bem, para daqui a pouquinho a gente comece a adicionar a margarina, a manteiga. Vou deixar um pouquinho de água de sobreaviso aqui, se precisar eu vou adicionar mais um pouquinho. Vamos lá. 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 colocar a manteiga. Vou colocar um pouquinho de água só para ajudar a dissolver mais a farinha. Isso vai variar também de acordo com a farinha que você for fazer. Bom, agora que eu vi que a massa tá toda homogênea, eu vou começar a adicionar agora a manteiga. É importante que você não faça mais do que duas bápicas de uma vez, porque senão a sua batedeira não vai aguentar, é uma massa bem firme e exige bastante da máquina. Então, vamos lá. Ainda não tá totalmente homogênea, mas dá para a ajuda de uma espátula e você pode ajustar. Só mais alguns minutinhos e ela já vai estar pronta. E a gente vai deixar ela descansando para depois abrir. Você vai ver que a massa começa a se desgrudar um pouco do bol e vai acabando meio que limpando as laterais do bol. E aos poucos você pode aumentar um pouco a velocidade da batedeira também sem forçá-la demais. Bom, aqui ó, a massa enrolou bastante no gancho, agora a gente tira o excesso dela aqui. Olha a textura da massa, como é que ela tá. Agora o que a gente vai fazer? Agora o que a gente vai fazer? Vou deixar ela descansar uma meia hora para ela relaxar e aí a gente vai abrir ela para depois rechear. Volto daqui a pouquinho. Bom, a massa ficou descansando, eu já dividi em dois. Então o que eu faço aqui? Eu vou abrir ela no rolo, meio que retangular. Precisa abrir demais também não, só uma tamanho desse que eu fiz assim já tá suficiente. Agora eu vou abrir um pouco para a lateral. Precisa forçar, também não precisa abrir a massa muito. Se você deixar lá tipo um menos de meio centímetro já tá suficiente. Passa um pouco de óleo na bancada para evitar de grudar e facilitar o trabalho. Bom, ela tá aqui meio já retangular, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma camada de manteiga, ela já tá em ponto de pomada, que ela fica mais fácil de a gente distribuir. Se você achar que não tem gordura demais, você pode não pôr. Mas assim, a manteiga ajuda que o creme de avelã não resseque muito na hora de assar. Mas se você não quiser também, pode fazer sem que vai dar certo do mesmo jeito. Só vai mudar um pouco a textura do creme. Aqui ó, já distribuí bastante. Agora eu vou passar o creme de avelã por cima. E aí é meio a gosto. É bom deixar o creme de avelã fora da geladeira um pouco, para ele ficar mais macio, para facilitar a forma de esparramar. Porque ele bem firme, ele dificulta você esticar na massa, né? Pode usar também um raspador, que ajuda um pouco. Essa hora agora não tem jeito não, que a bagunça vai acontecer mesmo. Porque chocolate, não tem jeito. Meu creme ainda está um pouco duro. Ele não amoleceu bastante, aí fica mais difícil de esparramar ele. Bom, tem bastante aqui. Vou tirar só o excesso aqui da colher. E agora para completar, eu vou jogar umas gotas de chocolate na massa também, que ela ajuda a dar mais sabor. O ideal que seja sempre gotas de chocolate forneáveis. Porque corre o risco dela derreter toda e você nem sentir o chocolate na hora que você for comer o pão, né? Bom, agora com cuidado, você vai com a espátula enrolando a massa, ó. Só enrolando e soltando ela da bancada. Pronto, feito isso, aí aqui você vai pegar uma forma já previamente untada e vai cortar a massa em dois, deixando uma beiradinha aqui para segurar na hora de ela poder não soltar. E aqui você vai torcendo a massa por cima, deixando sempre a parte do chocolate aparente. E aí você trava a massa aqui, ó, e dobra para trás, para ela não soltar na hora de assar. E aqui também você vira a massa para baixo. Bom, feito isso, agora você vai transferir essa massa para a forma. Bom, é isso. Aí agora a gente tem já duas já prontas. Eu vou deixar essa massa fermentar. Eu volto depois para mostrar o resultado dela. Ó, os pães fermentaram com quase umas seis horas. Agora eu vou passar uma camada de ovo para cima para dar uma dourada melhor na hora de assar. Ele vai assar a 180 graus, mais ou menos, de 20 a 30 minutos. E aí você dá uma olhada antes. É... É importante que ele não asse demais também para não ressecar. Então aqui eu fiz, bati só um ovo com uma pitadinha de sal. Não precisa passar em excesso também, não. Bom, você vê que a massa meio que quase que triplicou o tamanho dela. É... No forno ela vai crescer mais um pouquinho. E aí daqui a pouco eu mostro o resultado para vocês. Depois de meia hora assado, olha como é que elas cresceram bem. Agora eu vou passar uma calda feita de açúcar com água. Para dar uma calda... A gente chama calda de brilho. Passa com ela ainda quente. Depois você espera esfriar para desenformar. Façam depois a receita, marca o ponto furtinho depois, tá? Passa com ela. 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 Obrigado.